Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário eu vou fazer a vossa mensagem para o amor independentemente de vocês estarem sozinhos ou acompanhados ou acompanhadas enquadrem a mensagem a vocês à vossa vida ao vosso momento caso sintam que a mensagem não ressoa simplesmente libertem-na ao universo como eu digo sempre vamos ver o que é que a espiritualidade tem para vocês não se esqueçam para quem quer concorrer ao sorteio do DECTEI até ao final do mês de março vocês têm que ir ao vídeo e deixar o comentário vosso like e não se esqueçam tem que pertencer ao canal Spotlight Tarot como subscrito ou como subscritora mostrem por favor qual é a mensagem para Sagitário no que vem no amor mostrem por favor qual é a mensagem para Sagitário e o amor Quais as mensagens presentes neste momento ou as energias presentes para Sagitário referente ao amor Qual é a energia principal para esta mensagem gratidão e vocês têm a carta da conexão com o espírito compreensão e educação ritual celebração a vida é uma magia esta carta fala-nos esta carta é representa no notar o tradicional o erofante o Papa tem muito a ver a ver com a conexão divina com a conexão espiritual é quase como se vocês tivessem a ser a ter uma forte conexão com a espiritualidade daí a tal compreensão a tal educação os rituais e a celebração e aceitar que a vida é mágica dentro das suas das suas próprias dificuldades dentro dos seus próprios das suas próprias limitações que nos coloca é quase como se vocês estivessem numa aceitação grande e plena de tudo que acontece na vossa vida é como se mostraram o rio deixar fluir a vida tal como o rio o rio flui mesmo obtendo às vezes certos obstáculos a água continua a circular a água flui de uma forma natural e é vocês que vocês renderem-se à espiritualidade renderem-se à conexão espiritual aceitando e compreendendo e e vendo magia em tudo que existe na vossa vida e na própria vida mesmo dentro dos obstáculos que a vida nos traz linda a vossa mensagem de início e eu vou tirar a vossa mensagem nos oráculos primeiro mostrem por favor para sagitário no amor mensagem para sagitário no amor que se está manifestar ou as energias que estão presentes neste momento para sagitário no amor por favor o que vem a caminho ao que se está manifestar na vida de sagitário e vocês tem a carta da beleza e a carta é a do lia este gré é ou deixar para trás é libertar é enterrar algo definitivamente para poder haver aqui uma libertação deixar ir algo tem a ver com lamento para poder entrar um compromisso novo vocês tem a carta da beleza é quase como se vocês a tal magia da vida é vocês verem a beleza em tudo e também em vocês mesmos a tal beleza o mas este ver a beleza passou por uma grande transformação porque é que esta carta do lamento ou da ou do de deixar ir algo definitivamente que esta carta representa deixar algo definitivamente soltar traz a vocês outra ou trouxe a vocês a tal conexão com a espiritualidade e também a transformação dentro de vocês no futuro próximo aqui um compromisso mas o compromisso a esta carta este nó que representa aqui é o amor eterno é um compromisso de longa duração é um compromisso de longa duração que mais um podem dizer por favor para sagitar e sobre estas três energias para sagitar e no amor por favor mostrem por favor que está manifestar-se na vida de sagitar e no amor e vocês tem a carta do sonho e aqui é o sonho o coração sagrado da terra mãe tem a ver com mensagem de amor e a tal reflexão que eu acho que vocês fizeram a de forma a poderem libertar dentro da boss do boss a energia da boss a mente do vosso coração ilusões ou distorções que possam ter existido na vossa vida em relação às pessoas em relação à vida em relação e as situações que vocês possam ter vivido a beleza saiu com a carta do sonho a esta carta do sonho fala-nos que algo está para ser revelado a que algo está para vocês receberem a vocês obterem algo está para ser revelado e para chegar até vocês a carta do momento ou de libertar o que está atrás de transformação depois desta transformação há aqui algum tipo de mensagem de amor verdadeiro porque esta carta da terra mãe sagrada é uma carta de mensagem de amor mas amor pleno e já vos tinha dito que este compromisso é um compromisso de longa duração é algo sério algo estável algo realmente verdadeiro vamos ver o que nos diz com o tarot mostrem por favor e eu acho que isto tem a ver com manifestação não sei porquê mas a conexão com o espírito com a espiritualidade mostra-me muito a sensação de manifestação dos vossos sonhos e se foi uma manifestação é algo que está próximo a revelar-se a vocês graças à vossa reflexão sobre a vida sobre o que significa a vida sobre a beleza da própria vida a magia que a magia que a vida tem daí tal o ritual e as celebrações pode-me mostrar realmente manifestação da vossa parte depois de um momento de muita dor depois de um momento de muita dor o que fez com que vocês transformassem evoluísem não só a nível pessoal mas a nível espiritual o que vem no amor para sagitário o que vem no amor por favor para sagitário mostrem-me claramente a mensagem para sagitário o irmita o irmita e o julgamento e eu disse-vos que vocês passar por uma eu disse não a espiritualidade mas foi a sensação que eu tive é que houve aqui algo muito duro a nível de emoção a nível de relacionamentos algo que vocês estão a libertar totalmente e completamente do vosso coração e vocês podem ter estado muito tempo só e muito tempo em solitude de forma a trazer a tal reflexão de forma a limpar qualquer distorção qualquer ilusão que possa ter existido no passado e isso faz com que vocês tem o tal julgamento o tal renascimento dentro de vocês e de ver as coisas e de ver a vida e de ver e da aceitação da aceitação e sinto muito a aceitação sobre o que foi vivenciado no passado e retirar o melhor e retirar o melhor deste passado o que traz este julgamento por favor 7 de ouros e 10 de ouros o que traz o julgamento esta carta falta nos fala nos encontros às escondidas esta carta fala nos encontros às escondidas fala-nos aqui em estabilidade em estabilidade emocional é o que traz este julgamento a vossa busca ou a vossa a vossa busca sobre a verdade dentro de vocês mesmos sobre a verdade sobre os relacionamentos que vocês tiveram no passado faz com que vocês tenham um jogo com pensado já quase como se este julgamento não seja só o renascimento para vocês e depois de um período de luta depois de um período de grande dor a de um período a qual vocês tiveram que é quase como se mostrassem tiveram que morrer para voltar a renascer e é o que eu sinto é quase como se o vosso coração tivesse parado de bater e para voltar a bater mas bater de uma forma muito mais não é realista a palavra que eu procuro com muito mais crescimento espiritual com muito mais crescimento espiritual e isso a gente quando começa a crescer a nível espiritual a espiritualidade começa a responder da mesma forma daí eu insistir muitas vezes com vocês em vibrarem no positivo em aceitarem em ter a resiliência em fazer a solitude para tirar ensinamentos para tirar as lições necessárias da vida porque no momento em que a gente começa a entender começa a evoluir a nossa conexão com a espiritualidade começa a ser muito maior muito mais forte e isso depois manifesta-se no plano da nossa vida e é o que está aqui a recompensa de tudo que vocês passaram no passado manifestar-se-á no futuro há aqui encontros há aqui uma melhoria a nível de relacionamentos na vossa vida o 10 de hoje é o tal compromisso de longa duração que ainda agora vos disse o tal compromisso de longa duração que se manifestará na vossa vida é quase como se me desse a sensação que no início será aquele aqueles encontros a meios escondidos a meios fugazes mas que com o tempo com o tempo se tornará algo está bem um compromisso estável o que mais me podem dizer sobre o que se manifesta e vocês deixam para trás o 10 de bastos os fardos do passado ou seja deixam para trás o cabaleiro de bastos o tal flerte a tal proposta há aqui uma novidade novidade a nível de sentimentos lindo depois de libertarem os fardos depois de libertarem os fardos mas há aqui a novidade a nível de sentimentos e esta novidade para mim é uma energia nova não é ninguém do vosso passado mas sim uma energia nova a qual no início acho que vocês vão estar um pouco à defesa que mais por favor rei de ouros quatro de bastos nove de espadas as quatro de bastos neste é que mostra mesmo casamento a morte o novo ciclo oito de ouros e a sacerdotisa as tais bênçãos divinas que eu ainda agora vos falei de um novo início o preenchimento há aqui a libertação dos vossos fardos a libertação dos vossos fardos faz com que venham novas notícias a vossa vida ou que estejam a ser manifestadas notícias novas à vossa vida a qual vocês estarão um pouco a defesa a defesa a defesa porque vocês aprenderam que agora é não é vocês aprenderam com o passado que vocês não devem agir de uma forma imatura de uma forma irresponsável daí vocês terem um pouco a defesa a defesa nesta nova novidade neste novo início na vossa vida a pessoa que entra na vossa vida pode ter fortemente no seu mapa astral o elemento terra pode representar alguém já maduro ou esta ou este maduro teve com a maturidade às vezes não tem tanto a ver com a idade mas com a maturidade da pessoa é alguém maturo maduro maturo alguém estável pode me representar aqui alguém que possa já ter filhos porque o rei de ouros fala-nos muito do lado paternal já de alguém que possa ter já filhos que possa estar a sair de uma situação de também de divórcio mas a energia que eu quero que vocês foquem mais é alguém que é maturo e estável alguém seguro de si e alguém seguro daquilo que quer para a sua vida que vos pode levar num futuro ao tal compromisso que ainda agora vos disse de longa duração um casamento um compromisso de longa duração como ainda agora vos tinha dito aqui a recompensa da espiritualidade e pelo vosso trabalho árduo em fechar um ciclo um ciclo de dor pelo vosso trabalho árduo de fechar um ciclo de dor aonde houve aqui muita pressão mental em vocês nove de espadas fala muito da pressão mental que existe sobre nós e esta recompensa que a espiritualidade traz até vocês vamos ver o que é mais com outro tarot mas aqui realmente algo novo a manifestar-se na vossa vida que traz um relacionamento estável uma pessoa que sabe realmente o que quer uma pessoa segura de si uma pessoa com maturidade e que traz mais possivelmente um compromisso de longa duração à vossa vida mas que é como é é recompensa como eu digo é recompensa da espiritualidade pelo vosso trabalho árduo em relação ao que vocês viver no passado em relação a vocês terem curado a vocês terem aprendido a vocês terem evoluído principalmente a nível espiritual e renascido vocês são uma pessoa nova uma pessoa nova totalmente nova clarifiquem por favor um pouco mais seis de espadas pode nos falar aqui em viagens outra vez a sacerdotisa e em viagens em mudanças esta carta fala muito em viagens neste deck esta carta fala em planear planear viagens e onde leva estas viagens e sacerdotisa é quase como se viesse por destino onde levam estas viagens por favor ou este plano de viagens o que mais podem dizer para sagitar no amor ou dois de copas e aí a proposta outra vez aqui o paz de bastos a novidade ao novo as notícias novas que traz de novo satisfação à vossa vida emoção e aí e aqui duas propostas o ok momento e o sol é interessante a vossa mensagem momento que aqui um cabaleiro não um pás de ouro e um pás de bastos a manifestar-se na vossa vida um momento mas este pás de ouro e um pás de ouro e um pás de espadas a libertação do dez de espadas e por fim a dor e por fim a dor há aqui definitivamente mais do que uma proposta na vossa vida vocês vão ter que fazer a escolha com a vossa intuição e daí a espiritualidade dizer a tua conexão com espiritual conexão com espiritual está forte a tua conexão com espiritualidade está forte e leva-vos ao novo de ouro lindo justiça divina na vossa vida há aqui e eu acho que vocês vão fazer estão a tentar ou irão fazer algum plano de viagem algum plano de viagem e este plano de viagem é quase como se fosse a espiritualidade quase que de forma oculta esta viagem vos levo a uma ligação a conhecer alguém novo o dois de copas é uma ligação importante é alguém é onde é é quase como se demonstrasse aqui a química o conhecer alguém que desperta em vocês e aquela sensação de e de interesse de química de conexão forte entre vocês e pode ter a ver com algum tipo de viagem e ou de viagem seja às vezes de férias seja às vezes uma deslocação mas que tem a ver com planificação de viagens o que vos traz a tal novidade o Paz de Bastos é a novidade esta é a pessoa nova que vocês irão conhecer possivelmente através de algum tipo de viagem o Seis de Espadas fala-nos em deslocações e mudanças mas como tem aqui a internet até pode como agora e nesta situação há muita dificuldade em viajar até pode-nos falar aqui através de sites comunicação através de sites de alguém que está longe de vocês porque as viagens falam em distância o Seis de Espadas fala de distância alguém que pode estar longe de vocês ou algum plano de viagem que vocês possam fazer mas é benção oculta para vocês esta pessoa na vossa vida este novo início e aqui o tal a tal a outra oportunidade a qual vocês têm que ver com muita clareza eu acho que tem a ver com alguém do passado porque tem aqui o Dez de Espadas e tem o Cabaleiro de Ouros pode-me falar aqui da tentativa de alguém do vosso passado a qual vocês têm que ter muita clareza a tal reflexão sobre a ilusão e a reflexão sobre a distorção porque esta pessoa pode vos vir com uma proposta pode vir à vossa porta com uma proposta estável uma proposta de cura às duas do passado mas o julgamento final será vosso a decisão final será vossa de aceitar esta oportunidade ou não como eu digo vocês têm duas opções o novo que vem quase como de forma inesperada trazida pela espiritualidade trazida pela espiritualidade é quase como se vocês estivessem na busca de algo de lazer de lazer ou de conhecer algo novo e a espiritualidade de forma mágica a tal magia da vida vos leva a conhecer alguém ou traz novidades de alguém novo na vossa vida vocês têm o quatro de espadas as de ouros três de copas e o nove de ouros o quatro de espadas neste deck fala-me em movimentar-se mas movimentarem-se sem qualquer venda nos olhos movimentarem-se mas é quase como se a espiritualidade aqui vos dissesse não se às vezes a gente vê as coisas e tem as coisas à frente dos olhos e não queremos ver e eu digo sempre às vezes a gente é mais cego do que os próprios cegos porque está lá tudo está lá o novo início não se deixem enganar não se deixem enganar por algo que pode é quase como se esta proposta do passado daí o tal sol vocês têm que ter de estar muito atentos ao que foi vivenciado no passado para poderem fazer a melhor escolha na vossa vida não se deixem cegar-lhe cegar-lhe por esta proposta mas sim estejam atentos e avaliem o que foi vivenciado no passado porque no passado vocês tiveram um trabalho árduo para se libertar desta dor o tal trabalho árduo o tal trabalho árduo para fechar este ciclo de dor que eu ainda agora vos falei e este início novo traz anúncios felizes casamentos noivados está aqui a carta a qual vos leva a um novo pantamar de estabilidade na vossa vida mas como eu digo há aqui a decisão eu acho que quando vocês iniciarem ou esta pessoa nova entrar na vossa vida o passado tentará se manifestar e daí a necessidade da vossa reflexão porque algo será revelado através deste sol algo é revelado e eu sinceramente o sinto que tem a ver com o passado algo que será revelado em relação ao vosso passado a qual vocês vão precisar de muita reflexão para não ser enganados novamente confie na espiritualidade porque há celebração a carta da celebração há celebração a vida traz magia a espiritualidade traz magia até vocês ou tenta proporcionar a vocês magia meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem como eu digo vocês fizeram um trabalho muito árduo em relação ao vosso passado para libertar a dor porque esta carta é uma dor imensa é como eu digo é o enterrar enterrar algo doloroso algo que foi muito importante para vocês e que possivelmente esta energia ou esta pessoa esta situação tentará se manifestar novamente na vossa vida a qual vocês têm que ter uma reflexão precisa o ermita fala da sabedoria vocês agora é que tem que avaliar se valerá a pena ou não deixar esta pessoa entrar na vossa vida mas eu garanto-vos que vem algo novo na vossa vida e o que vem de novo traz um compromisso estável e um compromisso duradouro mas é como eu digo as decisões são sempre vossas sempre vossas não é espiritualidade escolhe por vocês eu acho que aqui o julgamento é um teste a vocês se vocês realmente aprenderam ou não a lição do passado a lição do passado acho que é um teste para vocês daí a tal conexão com a espiritualidade meus queridos, minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vossa vida ao vosso momento à vossa situação caso sinto que a mensagem não sou simplesmente liberta ao universo como eu digo sempre meu muito obrigado fiquem bem até a próxima obrigada tchau 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 tchau